Chegou o momento perfeito pra você garantir os produtinhos queridos da Forever Lease por um preço super especial. Começou o mês do consumidor e durante esse mês você vai poder aproveitar ofertas de até 80% off. Já imaginou? E tem produtinho a partir de R$ 5,99. Então bora conferir alguns dos produtinhos que já estão com preço incrível? Vem comigo! Pra começar, uma das linhas que mais fazem sucesso entre as nossas clientes, a linha Banho de Verniz. E que por sinal, faz de uso ao nome. Sabe aquele cabelo macio, sedoso e com movimento? Então, ela faz tudo isso. Sem contar que vai fortalecer, trazer hidratação profunda, nutrição, combate o frizz, evita quebra e também traz aquele brilho espelhado, efeito 3D que nós amamos. No mês do consumidor Forever Lease, a linha Banho de Verniz completa tá com 59% off. Não dá pra acreditar, né gente? Agora, se você sente que o seu cabelo tá com o crescimento devagar, ou também tá com queda de cabelo, calma que eu trouxe uma indicação topíssima pra vocês também. É a linha Cresce Cabelo da Forever Lease. O kit completo conta com o shampoo de tratamento, a máscara, o tônico capilar pra você fazer aplicação diretamente no couro cabeludo, e também o leave-in que contém fator de proteção térmica. E gente, a formulação desses queridinhos é incrível. A gente tem vitamina A, depantenol, ceramidas e biotina, que são ativos que vão fortalecer os seus fios e trazer uma hidratação profunda também. Então não perde tempo e entre na missão cabelão. Esse kit no mês do consumidor da Forever Lease tá com 47% de desconto, e eu vou deixar pra vocês um link na descrição desse vídeo. Então corre e garante o seu. E vai ter linha em collab com a Fefe no mês do consumidor aqui na Forever Lease também, viu? Claro que a gente não ia deixar de fora. E saindo um pouquinho dos cuidados com o cabelo, a gente vai entrar na rotina com o skincare. A linha Enigma é tudo que a sua pele precisa pra regenerar, tonificar, limpar, e conta com uma formulação incrível. A gente tem ácido hialurônico na composição, niacinamida, temos também óleo de rosa mosqueta, coínzima Q10 e colágeno vegetal. Com esse kit aqui, o cuidado é completo. E sabe quanto ele tá saindo nesse mês do consumidor? Pela metade do preço. Então não tem desculpa pra você não começar hoje mesmo a sua rotina de skincare, viu? Cadê nossas migas cacheadas de plantão? Tem desconto especial pra vocês no kit Abacaxos. Esse kit é perfeito pra manutenção e definição dos seus fios. E esse kit tá com 45% de desconto no mês do consumidor aqui na Paraverliz. Essa linha une ativos poderosos do abacate que juntos vão promover um tratamento completo pras cacheadas deste Brasil. Ou seja, cachos definidíssimos com muito brilho, muita saúde e controle do frizz. Passou por um processo químico e tá sentindo os fios mais danificados? Relaxa que a Paraverliz tem a solução. Agora eu vou falar pra vocês de um dos kits mais amados e potentes da Paraverliz quando o assunto é reconstrução capilar. Tô falando pra vocês da cauterização da Paraverliz, que tá com 41% de desconto nesse mês do consumidor. E sério, gente, esse kit vai trazer uma reestruturação capilar completa pros seus fios no período pós-química. Deixando as madeixas mais fortes, mais resistentes e encorpadas novamente. Então, se você tá procurando por um tratamento potente, investe no kit completo cauterização, que é sucesso na certa. Fala sério, gente, é desconto que não acaba mais e tem mais. Se você tá com meta de cuidar mais do seu cabelo nesse ano de 2023, o kit mini máscaras da Paraverliz vai ser perfeito pra você. Ele é um kit voltado pra você conhecer qual é o melhor tipo de tratamento pro seu cabelo. E ele tá com 49% off nesse mês do consumidor aqui na Paraverliz. Então, experimente e conheça qual o melhor tratamento pro seu cabelo. São quatro máscaras queridíssimas por vocês, que garantem as três etapas que o seu cabelo precisa. Sendo hidratação, nutrição e reconstrução. É um cronograma capilar perfeito e compacto pra você. Quer um spoiler? Na hora de você comprar a versão tradicional, difícil vai ser você escolher uma só. Quer um cabelo protegido com as cutículas blindadas e bastante brilho? Amiga, com o kit Detoxquelante, isso é uma realidade. Pensa num tratamento completo e que vai revitalizar o seu cabelo. Principalmente por quem passou por algum procedimento como luzes, coloração ou até mesmo progressiva. Esse kit vai ajudar a reequilibrar novamente o pH dos fios, deixando as cutículas capilares seladas, com bastante brilho, hidratação profunda e maciez. E ele tá com 39% de desconto nesse mês do consumidor aqui na Paraverliz. Então já clica no link que eu vou deixar na descrição pra vocês, pra vocês aproveitarem e darem aquele up nas madeixas. Conta pra mim aqui nos comentários qual desses produtinhos você já vai colocar no seu carrinho pra não ficar sem. E corre aproveitar porque os descontos são de até 80% off com queridinhos a partir de R$5,99. Então tá imperdível. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar meu like lindão aqui embaixo, a sua inscrição no canal ativando o sininho e também aproveita pra compartilhar esse vídeo com as migas pra saberem do mês do consumidor aqui na Paraverliz. Lembrando que a gente tem um encontro marcado num próximo vídeo. Tchau, tchau!